E aí e eu e aí e e aí é e aí e aí e aí e aí e E aí O que é a coisa da Edith? Tá agarrado no pé aí? Hum? Qual é a agulha, né? De lá, de lado, de lado. É mais branquinha da Edith Pai Fodil, a pena ele é Amaranha Cachorque aí, pô, pra nem tá lá dentro Como é que o fã foi, filho? Eu quero jogar a bunda. Caraca é o que nem saque lá fora ali. Cadê aquela binecão lá fora ali? Pão aí segurou aqui e pega ali ma, por que ele vai deixar aí Ei, só tá, só tá só tá fiquendo em cima, Demi Não há aí. Bliga a estelaide. Não. Vai com água, não te ta, padele Fodil, pwai Fodil Fodil, deixa aí, vai. e é capaz de pegar um cachorro-quente ali pulando pra ali e será cantando o cachorro-quente é porque eu mexi para pegar de mão Relaxa, fica lá. O que vai voando aí dele? Ah, do carro. Já tava assim por causa da minha mão já, de voando, né?